É ele! Daqui a pouco eu mostrei o bagre original, esse aqui é o bagre genérico Mostrando a árvore aqui Esse bagre aqui diz que veio lá da África Esse é o bagre africano Eu estou pescando um lambari com esse instrumento aqui e acabou pegando um bagrinho Bagre africano Esse é o bagre intruso dos nossos rios Foi introduzido a força e proliferou E os adultos desse bagre aqui chegam a 8, 10 quilos fácil E aí eles são predadores vorazes Comem peixes menores Mas não é lá essas coisas também não, certo? Tem que ser estudado melhor também Ele não é esse desequilíbrio total também não Esse é o bagre africano Bebê